Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mundo G, Quarentena dos Famosos. Eu sou a Chihaz Gula de Vente e olha só, ela é natural de juiz de fora, talentosa, super querida e batalhadora. Ela acreditou nos seus sonhos e foi em busca de suas realizações. Hoje ela canta, ela dança, ela dubla, afinal, seu lema é Deixe o Brilho Acontecer. Humanos, hoje na Mundo G, Titiago Capuzzi. Em tempos de pandemia, precisamos pensar a nossa qualidade de vida. E para essa qualidade, os exercícios são fundamentais. E com a cinta modeladora Atleta Olímpico, além de correção de postura, reduz medidas e modela o corpo. Perfeita para trabalhar, para passear e também fazer os exercícios físicos. Com esta cinta, você pode treinar tranquilamente porque ela é super confortável. Além de ter ativação térmica inteligente que estimula a quebra de gorduras, possui infravermelho e talas de suspensão para você ter postura ereta e realçar a sua beleza. Peça já agora a sua pelo WhatsApp. Cinta modeladora Atleta Olímpico. Aqui você é campeão! Vamos então receber esse grande artista, essa grande artista aqui no nosso programa Mundo G, Titiago Capuzzi. Bem-vindo aos estúdios da Mundo G! É uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, estou muito feliz, viu? Gente, dá um close nesse rosto, eu falei com ela nos bastidores, que ela está parecendo muito a Britney Spears. Olha lá, olha que sorriso! Meu sonho é ainda ter um bote igual o dela também, tá? Ainda queria isso também. Olha, mas é um prazer estar aqui hoje nessa quarentena dos famosos, podendo estar conhecendo um pouquinho do seu trabalho, mostrando para as pessoas aqui de São Paulo, para todo mundo que estiver vendo o nosso programa Mundo G, para quem também está ao vivo aqui no Instagram, para conhecer um pouquinho do seu trabalho, porque é uma artista, gente, que batalha, faz e acontece e mostra que talento realmente ela tem. Ai, obrigado, amiga, é uma honra estar aqui, bater um papo com vocês e parabéns, né, por essa iniciativa de estar levando os artistas aí dentro de casa e batendo um papo com eles aí, incrível. Você já imaginou o quanto você é querida pelas pessoas? Ai, amiga, eu fico muito feliz, tá? Fico com todo carinho. Acho que isso tudo é uma construção, né? Acho que a gente tratar todos iguais, a gente ter humildade, a gente consegue transferir uma mensagem para todas as pessoas, né? Independente de cor, raça, religião, política. É importante tratar todos iguais, né? Isso que é bacana. E eu fico muito feliz com todo carinho. A gente tem que tratar todo mundo independente de qualquer coisa. Eu estava pesquisando sobre você, para a gente poder fazer essa matéria muito legal, e eu estava achando diferente o nome, porque, por exemplo, tem muitas drags que colocam aqueles nomes bem difíceis, né? E você não, você colocou lá Titi, que é o seu apelido mesmo, todo mundo já te chama de Titi. Mas por que Titiago Capuzzo ou não? Sei lá, um nome diferente, feminino. O nome feminino, né? O que que acontece? Eu sempre gostei de mostrar esses meus olhos lindos, né? E quando eu era pequeno, eu sou muito fã da Xuxa, gente. Tem até o bottom dela aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Olha a Xuxa. E quando eu fui pequeno, quando eu era pequeno, eu fui na Xuxa. Eu tinha 5 anos, eu dei um coelhinho para ela de presente. E ela chegou para mim e falou, ah, que lindo, tal, vou colocar o nome de Titi. Pode? Eu falei, ah, eu era pequeno, pode. Aí eu fiquei com isso na cabeça quando eu cresci. E quando eu comecei a montar, eu não era drag, eu era andrógeno. E eu coloquei a Titiago em homenagem a ela, né? Titiago no sobrenome Capuzzo. E isso ficou. E eu gosto de usar esse nome masculino, né? Porque o que acontece? Eu gosto de viver nessa coisa muito. Eu gosto de fazer trabalho como homem, né? De boy, no dia a dia, de metal, no dia a dia e compregue. E eu preciso permanecer aí como Titiago. Muito bem. Olha, você já notou como seus trabalhos, eles estão cada vez mais melhorando? Desde o primeiro lá, que eu esqueci o que é o que é, parece o nome. Para eu agora... Foi o Stock, primeiro. Ah, nem me calma. Foi errado. Isso. Para o Vinguei agora, teve uma melhoria muito grande. Tanto de fotografia, como de coreografia, como de maquiagem. Você notou o tanto que seu trabalho está melhorando a cada tempo que se passa? Ah, não é, obrigada. Porque não é você, né, que a gente se conhece já há um bom tempo. Sim. O que acontece, amiga? O meu primeiro clipe foi no Stock, né? Muito antes de eu cantar, eu dobrava o que foi no Stock Internacional. Aí eu tive que me adequar ao que estava bombando, que era o canto, né? A arte do canto. Aí eu fui cantar. E o que eu fiz, eu tive que tome fruma, não sabia de nada, não tinha estrutura. Foi tudo eu criei sozinho, sabe? E há poucos eu fui tendo pessoas do meu lado, fui tendo meio que vai, e eu falei, olha, nesse meu último clipe, nossa, foi maravilhoso. Eu tive amigos, empregos, balé, chiqueiro, boteiro, que eu fiquei muito feliz de criar, fui juridistas. Eu acho que tudo é uma construção, igual eu falei, aos pouquinhos, né? A gente vai amadurecendo e a gente vai puxando a perfeição. É difícil. A gente tem que estar sempre aprendendo, mas se eu puder fazer, me agrigar, e se eu puder fazer um trabalhozinho, foi incrível para vocês. Qual são as dificuldades aí, no seu conceito, em ser drag? Ai, amiga, acho que é muito difícil, né? Por exemplo, acho que é lucro, né? A gente, eu pelo menos aqui, tudo que eu faço, tá agarrando, hein, amigo? Tá dando? Não. Vai, vai lá. Eu acho que tudo que eu faço, aqui pra mim tá certo. Tudo que eu faço, eu faço com muito amor, sabe? Então eu não penso no lucro, né? Eu não penso em ter um retorno, porque isso é muito difícil. A maioria das drags que tem retorno é aquelas que estão sempre na mídia, né? Que estão na televisão, ou que estão, sei lá, sabe? E as drags que estão buscando crescimento, que tem o seu trabalho próprio, né? O seu trabalho autônomo, é cada vez mais ir buscando o seu espaço. Então eu faço pra talvez levar alegria pra todo mundo, é porque eu amo. Eu posso até exigir. Por que que eu faço drags? Não me dá lucro. Se eu já perdi namorado, já deixei de conversar com famílias. Mas depois de muito pensar, amiga, eu vi que é o que me dá energia. É o que me dá vontade de pensar no próximo look, na próxima montação, no próximo clip. Ela que alimenta a minha alma é arte, velho. Me repara sim, me toca que eu vou, me beijou, yeah, yeah, yeah. Me repara sim, me toca que eu vou, me beijou, yeah, yeah, yeah. Pênis da cabelo preto, com prendo colorido. Pênis da salto, tênis, bota, sapato e pênis. Falando em música, a música é Stop, Let's Dance Bumbum, Sonho, As Lacradoras, Dois Desejos, Me Use e Abusa, Você Quer, Sou Como Sou, Duelo, Posso Ser. Cada clipe desse tem um estilo diferente, né? Que eu vejo que você não fica só no mesmo estilo. E como é que foi trabalhar nesses clipes, nesses trabalhos? Ai, foi incrível. A maioria dos clipes, amiga, eu que crio o roteiro, adoro, sabe? Adoro, eu mesmo. Quem vê, geralmente me acompanha, né, nas gravações. Geralmente eu gravo clipes em dois dias. A gente fica de oito da manhã, amiga, até meia-noite gravando. Um dia, no outro dia também, é muita correria. O Vinguei a gente gravou em um dia. A gente começou por volta de meio dia e acabou uma hora da manhã. É demais pra gente, é muito tempo pra gente gravar esses três minutos, né, que vai a lá. E é isso mesmo que você falou. Cada clipe eu procuro fazer um tema, né? O Stop fala de preconceito. O que é o que é? Fala de preconceito dentro do próprio meio gay. É onde que eu acho que existe o maior preconceito. Tem os clipes que eu falo de amor. Tem o clipe que eu fiz na rua apanhando de homofobia, que foi um choque aqui na cidade. E teve o Vinguei também, que foi de uma vingança. Enfim, vários cliques eu busco temas diferentes, né, pra gente poder falar de vários assuntos. E levar também o entretenimento aí pra todo mundo de maneiras, né, de estima diferente também. Vinguei, que é o novo trabalho dela. Ela vem totalmente com uma roupagem maravilhosa. Eu vi a fotografia do clipe muito top. A coreografia não deixou nada a desejar. Os bailarinos, cada um mais gato que o outro. E olha, por que essa vingança toda? Porque eu vejo que você veio meio doce, com aquele ar sensual. Mas, de repente, tem um trem diferente nesse clipe. Por que essa vingança, gay? Como que é? Conta pra gente desse trabalho. Isso, amiga. É isso mesmo. A história do clipe é essa. Eu tô dormindo em casa, o boy acorda de madrugada, sem eu ver, e vai numa casa de tipo de swing americano, né? Eu batendo 50 cãos de cinza. E lá, eu descubro que ele me traiu e eu vou toda vestida com aquela máscara, sabe? E aí, acontece a vingança. Aí, no final do clipe, eu tenho que correr lá do YouTube pra assistir. Eu taco fogo nele, gente. E a música que eu apareço cantando, é uma ideia louca, né? E a música que eu apareço cantando no início do clipe, como um profônio de época, é logo depois do tempo pra casa o fogo no meu doce, que eu ter feito essa música pra ele. Então, a gente cria, né? Vários roteiros. E o melhor aí, a gente põe pra todo mundo assistir. Eu resolvi fazer uma vingança com o título Vinguei com Gay, né? Isso é bacana. Muito bem. Então, acessem lá as redes sociais dela e coloca lá Vinguei, porque é uma música muito gostosa e um clipe muito legal mesmo de se ver te te vindo assim. Ah, e só pra lá, Chirá, eu tô nesse clipe com vários bailarinos incríveis que me ajudaram a somar. O roteiro, o roteirista, os diretores, filmagens, figurinistas, enfim, todo mundo que me ajudou muito. Eu sou muito grato pra todo mundo apoiar a minha arte. Gente, eu queria te agradecer por você ter tirado aí um pouquinho do seu tempo, por estar aqui conosco hoje, dividindo um pouquinho desse talento seu, desse trabalho. Eu sou uma grande fã sua, não só de hoje, mas de muito tempo. Fico muito feliz em ver que você tá aí, olha, engatinhando e mostrando que o seu trabalho é um trabalho limpo, é um trabalho digno e eu tenho certeza que você ainda vai chegar muito longe porque o seu trabalho é bom, as músicas é boas e pega, gente, pega porque você realmente é uma artista de sucesso, é uma artista de talento, viu? Obrigada por estar aqui na Mundo G. Ah, eu que quero agradecer demais, gente. Eu quero contar pra vocês que eu já conheço a Chirá faz tempo. Ela também canta, ela fala de mim, mas ela também canta. Sentamos, sentamos. Ela faz show. Vamos falar de você agora, amiga. Ela também arrasa. Então, tipo assim, eu quero muito agradecer. Obrigado você por essa oportunidade. Admiro o seu trabalho. A pessoa que você é, o cuidado que você tem. Eu vi os posts dela, gente, pra vocês verem, isso é uma inspiração. Eu vi os posts dela cuidando das perucas, com todo carinho, pensando, poxa, como que ela abre, como é dedicação. E teve um dia que eu vi, falei, poxa, vou cuidar das minhas também, sabe? Então, isso tudo, a gente agrega o nosso trabalho no nosso pessoal. Então, eu quero agradecer demais que você cresça muito aí em São Paulo também, que você almeja tudo o que você queira. E eu vou estar torcendo demais por vocês. Quero agradecer demais o Júnior também pelo convite. Demorou, porque não é todo dia que eu posso montar. Hoje, geralmente, é mais o domingo que eu consigo. Privilegiado a gente é, hein? Oi? Privilegiado a gente é, hein? Porque realmente é difícil, né? A gente sabe que o seu tempo é bem corrido. E a gente fica muito feliz mesmo de estar fazendo esse bate-papo. E a gente que é drag, né, amiga? A gente sabe que demora, né? Não é passar um gloss, né? Toda uma quebração, todo um figurino. Então, ele cedeu esse espaço no domingo. Passou pro domingo nessa imprevista. E eu quero agradecer demais vocês pelo convite. Eu te acompanho. Vocês já me divulgaram muito o meu trabalho também pela internet. E é isso. Tudo é uma soma. E obrigada demais. Eu fiquei muito feliz. Desculpa, mas eu falei demais. Porque eu falo muito, filho. Não, não. Falou tudo ótimo. Mas eu amei. De coração. Viu, contem sempre comigo. Antes, então, da gente despedir do pessoal que tá vendo a gente aqui. Tanto no Instagram, como no nosso programa da Mundo G. A gente quer saber, então, sobre as suas redes sociais. Onde a gente te encontra. Pra gente poder ficar, então, antenado nas novidades dos seus trabalhos. Gente, acessa lá. O meu Instagram e o meu Facebook tá. O Instagram é o TitiagoOficial, T-I-T-I-A-G-O. O Facebook é Thiago Capuzzo, C-A-T-U-C-Z-O. Tem o meu canal do YouTube também, que é Titiago Capuzzo. Tudo é de Thiago, tá, gente? É o meu nome artístico mesmo que eu uso. E o Twitter que eu voltei, porque eu tava bombando esse Twitter. Eu tinha o Twitter, eu tinha parado. Mas agora eu resolvi voltar, que é TitiagoJS. Só acessar lá e curtir meu trabalho pra quem quiser, né, deixar seu comentário, deixar sua crítica. E deixar também muita energia positiva ali pra gente fazer sempre com tudo carinho pra vocês. Um beijo nesse coração grande. Um beijo... Beijo, obrigado, amei. Um beijo pra senhora Sandra. Um super beijo no coração. Tá, amei. Isso aí. Pra todo mundo aí da Mundo G, não... Fiquem ligados, pois daqui a pouco tem mais Tirado de Vente. Super beijo. Tchau, tchau. Me repara sim, me toca que eu vou, me beijo, oh yeah, yeah, yeah. Me repara sim, me toca que eu vou, me beijo, oh yeah, yeah, yeah. Benhos da cabelo preto, com prego colorido. Benhos da salto, tênis, bota. Benhos da recito, como a Merlin, não. Benhos da pele gravata, como o Brad Pitt. A Mundo G TV também está no PicPay. Baixe agora o app e faça sua doação. Muito bem, de volta com o nosso programa Mundo G. Gostaram da entrevista de hoje? Eu adorei. Tiago Capuzo, um super beijo pra você. Sucesso aí na sua carreira. Um beijo pra sua mamãe Sandra. Fiquei muito feliz de estar gravando com você aqui essa quarentena dos famosos nesse programa aqui de sucesso. Vocês aí de casa, espero que tenham gostado também. Pelo www.mundogtv.com.br. Vocês vão conferir as nossas entrevistas passadas. E aqui no YouTube, você pode ativar o nosso sininho, coloca o seu like de positivo e na descrição, você coloca aí o seu comentário, porque vai ser um prazer ler e responder também. A Elfo Chaslu de Venche fica por aqui. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser, humanos. Um super beijo, tchau, tchau!